Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2. E hoje nós estaremos com o Enclave Sal da Terra, que é aquela do máximo das habilidades únicas que a gente até agora não conseguiu formar, né? Assalto. Aí eles vão subindo mesmo, às vezes sozinhos viu pessoal, acho que é conforme eles vão matando, né? Outro dia alguém me perguntou, eu acho que é, mas pelo jeito é. Então, gerador portátil. Vamos fazer essas missões aqui, tá pessoal? Deixa eu ver. Não. Vou fazer o seguinte, deixar aqui. Não tá 100% ali, né? Depois eu abasteço. Esse mapa aqui consome um combustívelzinho amuado. Então, nós vamos ao meu dinho. Esse é o lugar que eu estou procurando. O que eu estou procurando? O que eu estou procurando? O que eu estou procurando? Agora eu estou procurando. Vamos lá. Agora você não pode? Você é o lugar que eu estou procurando? E aí E aí Aí você jogou foguinho ali galera Os zumbis vão meio que Vão pelo barulho sabe Beleza vamos ali E aí 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 Aqui não tem loot na verdade né E aí E aí Com a companhia Apenas tem o E aí E aí é um local apropriado né para tal um gerador na estante agora também essa marretinha boa também ela derruba bem legal ela é leve o mesmo que eu não vá levar eu vou porque eu quero aumentar a inteligência dele aqui tá pessoal tiver sacola leva coisas boas em vale a pena e lá no carro o lute é lute né galera eu falo assim porque essas as comunidades que a gente tem feito muito né tá tentando aí enquadrar um nível né de restrição assim que já seja para todas as outras comunidades também né por que não a gente tem que né tentar fazer algo para manter também o jogo dentro de um é de um contexto de dificuldades que seja legal né para vocês acompanharem então eu tenho visto assim que tá muito divertido fazer daquele jeito viu com um bom assim só no lute e aguardando né para craftar depois olha eu tô achando muito bom tá certo que eu acho que não foi exatamente como o anselmo falou né mas assim eu eu assim eu acho justo cara fazer daquela maneira porque o lute ele faz parte né pessoal no contexto apocalíptico apocalíptico né cara é não tem como você não né não se valer do lute é a primeira coisa né que você faz assim que você se vale né é a primeira coisa é o lute a não mas é que a outra questão do né que fazer só no craft é um desafio a mais sim entendi aí é muito legal também só que você depende da sacola também sem sacola é complicado né que eu quero ver com o quão um mapa ele é autossuficiente na zona letal porque isso é um dado legal da gente levantar porque é algo até de se colocar né para um deadlabs falou assim ó só queria o seguinte assim se o mapa sustentar a pessoa né o cara né fizer o mapa inteiro nem vou falar do dos lutes nos núcleos que são bem generosos até né cara eu eu acho que lá é uma facilidade tremenda eu acharia até legal assim no máximo ter as amostras sabe assim enfim para dificultar entendeu né que tá ruim assim não é isso é que aí sim né a escassez é extrema né por assim tampando a frente aqui tá pessoal porque os zumbis agarram às vezes eu não faço porque eu realmente não não acho interessante tem hora que você tá meio com pressa você larga o carro de qualquer jeito mas o ideal é fazer isso aqui na zona letal tá se você não quer que quebrem o teu carro e nos outros níveis também né claro né é o pesadelo terror enfim esse serra ossos é meio padrão né ou as questões deles aqui ó bem padrãozão e toda hora né tem um é quer dizer o nome né tô falando de médico né e aí eu vou deixar aqui pegar outra sacola é que as comunidade aqui não tá ligando muito né tamo mais é e e acumulando né isso aqui nós podemos fazer A questão é a seguinte Você vai passar pouco Pouco perrengue depois de certo tempo Por quê? Você já vai ter influência Influência não adianta, você acaba acumulando Aqui que é restrito ainda Você vê, olha o tanto que a gente consegue É bom demais Eu falo pra você Você vai aí, se você mostrar a cara mesmo Você não passa perto Não passa perto em... Ah, esqueci desse cara Aham Deixar um pouco isso aqui Vamos fazer uns loots aqui Estamos sem atividades Nossa Você vê ele pulando meio fio Muito legal, né A mecânica A mecânica deles Se eu não virar, você vai me ajudar Quero aumentar a inteligência desse cara aqui Olha, você viu, cara Eu não, eu não Eu queria que ele Eu queria que ele executasse Se não que ele agarrasse os humanos Foi pra isso que eu apertei o botão Mas... Eu gosto também de fazer gameplay assim De loot Só Eu não gosto disso Isso me aborrece Colossal É um bicho chato Sabe Vai precisar de muito Para levar o cara grande lá É Você não vai derrubar nada Você vai a correr dele Olha a casa tremendo Agora isso que eu acho Agora eu me compliquei, né Não tem mais Para ver Não tem mais E não tem mais Terima de correr Carrying tudo isso Eu tenho um bloater Eu tenho um bloater O que é isso? Eu não ia tomar essa enganchada, não? Eu preciso de um restante. Vamos guardar as coisas aqui. Já baiou, né? Essa marretinha aqui. Vamos lá. Certo. Acho que tem cozinha aqui. Temos água. Precisava de energia. Então, vamos fazer o seguinte. Ai, caralho. Eu queria lutear ali, né? Não é isso? Já viu, né? Aqui ficou meio perigoso, né? É, geralmente assim, pessoal. Para escapar dos bichos, não precisa tanto esforço não, sabe? Eu não consigo levantar isso. Eu vou Só guardar isso aqui Beleza Deixar isso aqui também A inteligência está aqui Que não sobe Mas então eu não consigo nem lutear Os bichos não dê Babaca Babaca Bem-vindo à zona letal, não é? Tá certo. Ninguém disse que ia ser fácil, não é, pessoal? Ninguém falou nada disso. Então, querendo ou não, pessoal, olha aí, ó, 34, 102, olha, eu fiz, quando eu saio pra comprar livro, pelo, pelo, comprar livro, assim, né, quando eu preciso de alguma coisa, quero pegar uma habilidade nova, sei lá, e, realmente, os comerciantes, eles tendem aparecer, final de semana aparecem bem, né, ontem mesmo apareceu, na outra comunidade lá, eu comprei, consegui comprar um livro pra mudar a habilidade e outro de habilidade de habilidade rara, né, mas eu não sei se eu vou usar, tô pensando. E... Mas, olha, eu preciso de energia elétrica, essa não, onde tem energia elétrica? Ah, acho que é aqui, aqui, é, posto avançado 1, então dá pra eu me desfazer. Acho que tem outra aqui, ó, aqui, acho que é ali que eu vou. Vamos lá em casa? Eu vou pegar, acho que é ali, aquela outra torre lá do outro lado, dá um bom lugar. Nossa, eu peguei bem no começo da noite, eu nem sabia que... Tava achando que ia amanhecer logo. Mas tá, vamos lá. Eu sei que isso parece ruim, mas nós temos que lutar contra eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mete a bola aí, Max. Hey, have a friendly face. Is that it? I can't tell if there's another wave on the way. Let's go. Let's go. Deixar assim, é o momento de subir esse cara no status, mas precisamos nos proteger melhor na próxima vez. Influência com... Ah, esse cara aqui, eu preciso subir, eu devia ter vindo nele. Fui boi, errou. Tá bom, sem problemas, sem... Vamos deixar... Vamos pegar isso, isso... Ei, mantenha o trabalho de boa. Quero pegar o lançador pirotécnico. E uma arma pesadona. Aqui nós vamos bater no núcleo, tá? Aliás, eu nem vou levar outra. Vou levar só essa mesmo, né? O que é assim, galera? Ah, mas por que eu uso só o lançador e tal? Cara... É uma questão mesmo, para facilitar a... Essa... Essa aproximação do núcleo, sabe, pessoal? Porque... Querendo ou não... Certas comunidades que a gente vai fazer... A gente não vai ter... Não impôs tanta... É... É... Digamos assim... Dificuldade, porque foi um desafio para o outro lado, né? Pela restrição da... Das profissões, que foi nessa aqui, né? Então nós vamos... Tentar fazer essa aqui mais light mesmo, assim... Deixa as maiores dificuldades para o outro. Porque aquele da besta é meio chato. Apesar de não ter tanta restrição para a questão de recursos, né? Sair com besta... E mesmo o lançador pirotécnico incerta as missões, como a gente faz... Tem missão que não dá. Se você for com besta, você já era. Não faz a missão, né? Nós mesmo tivemos problema com a dos médicos, né, pessoal? Isso aí é... Podia estar bem aqui esse núcleo, hein? Chato, hein? Eu quero esse... Esse negócio de... Energia aqui, ó. Me dá ali carro, que um zumbi. Onde estaria esse núcleo, hein? Tá bem... Nós temos um bloater! Beleza! Cara... Ah, tá vendo? É... É disciplina nessa hora, ela falta, sabe? A disciplina, ela... A hora que você executa... A hora que você executa... A hora que você executa, o zumbi, você recupera um pouco. Aí, ó. Chegou o misterioso. Eu queria de habilidades raras, eu não queria esse. Eu compraria lá uns livros, né? Mesmo que eu secasse minha influência, que eu tô guardando, é mais pra isso. Por isso que eu fui pra uma base mais de boa, né? Todos os locais? Cara, cadê esse núcleo, velho? Estou contando muitos zumbis nessa horda. Agora... Ah, aqui! Aqui... Uma casinha, alguma coisa ali... Acho que ele tem uma estação de água também, ver ali, né? Tô com calma ali então! Bom rapaz! eu queria pegar você no chão garotinho e aí é isso cara Ai, corre Ai, socorro Aí, vamos lá Puts, cara Esqueci Vamos lá Peraí o carro, hein Tá aqui, né Ah, é no posto, pô Eu tô viajando Ah, é no posto Não Ah, é no posto Eu não posso acertar meu braço Cara Ah, socorro Socorro, toque aí É, desse jeito não tem como, né Não, vamos dar um jeito de tirar esse colossal daqui Que bicho Ah, já tô tudo ferrado Já também Vem, grandão Beleza Beleza Ah, é no posto 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 Eu só desliguei alguns pedaços decente na base. Encontre o Screamer, agora! Olha isso! Que chatice, viu? Olha isso, cara! Não? Fogo, hein? Eu melhor eu ficar nas minhas pedras enquanto eu estou em território do Plague. O cara tá todo ferrado. Eu tô com uma preguiça. O que falta faz um encorajamento, né, cara? Ah, eu vou ter que trocar o personagem porque sem estamina, gente, não convém fazer não. Ele tá muito cansado. Vamos lá, né? Eu não queria fazer assim, não. Pô, eu vou dar uma olhada, ver se tem... Gente pra trocar skill que eu queira. Ai, meu. Que spawn. Mais covarde. Tá louco? Vamos lá. Tá todo lado, né? Tá com esse bicho agora. Vocês viram o tempão que a gente tá aí simplesmente correndo de colossal? Olha lá. Olha lá. Só correndo. Mais nada, a gente não faz mais nada. Atingindo um núcleo. Atingindo um núcleo. Ai, meu Deus. Eu queria aquele, não queria esse. Que você vai me chamar. Olha só. Caramba. Ahn? Caramba. Foda aí. Olha isso, cara. E pior que a gente não tá com armas assim, sabe? Muito... Muito indicadas, né? Nossa base não tá tão bem armada aí. Se vem umas carnicinha dessa... Pode acabar com os personagens, esses bichos aí. Cara, nós só estamos fugindo. Mais nada. E eu querendo chegar na base não tem um de corposto avançado. Olha, tá. Do jeito que o... Os ferais gostam. Olha isso, cara. Ultimamente eu tenho visto que perto das bases, viu, pessoal. Tem... Tem spawnado muito, muito colossal, viu. Eu tenho um... Tomar cuidado. Tomar cuidado. Vamos lá. Vou deixar aqui, carregada. Está fogo, viu, gente? Fogo mesmo. Dá dano e maratona. Esse aqui mesmo, estava afim de pegar ele e mudar. Onde está o vendedor? Lá na frente. Aqui acho que tem colossal, né? Olha aí. Certo. Eu estou querendo mudar essas skills, gente, porque... At least está em mim, né? Eu não vou chegar muito longe sem alguém me ligar. O que é isso? Olha isso Olha isso Não é ruim. E mais um colossal ali, tá vendo? Tá, vou fazer o seguinte, deixa eu ir lá ver. Rapidinho, pra não comer o tempo de vocês, eu vou lá achar o comerciante e vou pegar um livro. Quero trocar as skills. Foi de muito corre-corre pessoal, comprei 1.50 e também um livro, né, troquei aqui. Né, então agora ele pode ajudar na destruição de núcleos, né, já tá com o restante tudo, ó, né, bem desenvolvido. Nossa senhora. É... Inclusive já pode até ser líder, né. Que é bem provável que ele é construtor, né. Só que nós estamos ali com um problema de slots. Justamente para a construção, viu pessoal. Tão complicado aqui, viu. Vamos ficar ali naquela basezinha até... Deixa o Bloater VS, né. E aí, rapaz. Aqui para um trabalho? Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Oh rapaz, que mancada Esses ferros são rápidos Cadê ele? Ele cai, velho O negócio é você ir apertando e desapertando a mira, né? Não, sai aqui, turma Nossa, não pega Jayce nenhum Não, sai aqui 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 É um jogador É um jogador Jogador Agora Não, sai aqui Não, sai aqui E aí, bloater. Down you go. A headshot will keep that bloater from popping. Those barrels are fast. I don't know. You can go. Down you go. Down you go. Down you go. Vamos lá, né? É, galera, olha aí Isso definitivamente custou Ah! Ah! O que é isso? Esse juggernaut é um sonho! Cara, eu acho que tem alguma coisa errada. É muita aberração, todo lado tem, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Não! Não! É, cara! Eu acabo de derrubar algumas coisas que eu encontrei enquanto eu estava fora. Eu acho que tem alguma coisa errada. Você se mantenha segura, ok? Eu vejo você depois. Eu acho que o menos é melhor, na minha opinião. Mais competição. Onde eu vou colocar isso? Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que é uma pessoa errada. Eu acho que é uma pessoa errada. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu estou correndo de baixo nisso. Oh, half-time. É isso, cara. Vamos tentar, né, pessoal? Vamos tentar, porque... Sim, esse é o lugar certo para outro outposte. Nós acabamos de construir outro outposte. Poderia ser pior. Mas, olha, um pouco exagerado, né? Essas questões aqui de núcleo aqui, tá? Eu estou achando pesadaço. E vocês, gente? O que vocês têm visto aí, né? Porque vocês também têm uma... Uma percepção boa das coisas. E, às vezes, até mais completa que a minha, né? Porque... Eu estou achando, sinceramente, assim, uma coisa absurda. Absurda mesmo. Ahn... Luta ainda não subiu. Vamos pegar isso aqui. Tiroteio na clínica. É, no próximo a gente faz, né? Porque nós estamos aí. Uma hora já de gravação. Pegar essa arma aqui. Deixar essa aqui. Pegar a mochilinha leve para andar. Beleza. Fazer um lutinho aqui, né, pessoal? E... É isso aí. Cara, esse foi um dos postos avançados mais brigados que a gente já fez, viu? Pode entrar para a história isso aí. Porque... Eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa... Num posto avançado que deu trabalho. Mas é isso aí. Galera, muito obrigado aí, por terem acompanhado. A gente se vê no próximo capítulo. Um grande abraço a todos. E... Fui!